Estação Espacial Friendship da América Unificada Meu Deus! Foi atingida a duela de cursa. Você tem que ir. Não! Você vai ficar boa. Temos que sair daqui de algum jeito. Amo você, Mago Reina. Sempre amei e sempre vou amar. Você é a nossa esperança. Você é a sua esperança. Você é o mesmo. Você é a nossa esperança. Você é a sua esperança. Você é a sua esperança. Tchau, tchau. Tchau.